A partir de hoje, a cidade tem mais uma base do SAMU. Essa anexa a UPA da Zona Leste, que agora está funcionando como hospital de campanha no combate à Covid-19. É a décima base da cidade e a terceira na região da Orla, onde vivem mais de 170 mil santistas. Aqui, vai ter uma ambulância de suporte avançado para o atendimento de casos graves. Nós tínhamos aqui, de fato, o antigo PS do Macuco. Foi pronta, realmente está prontinha a UPA da Zona Leste, com uma estrutura muito completa para uma UPA. E dentro dessa programação, nós já havíamos colocado realmente a intenção de ter a base do SAMU aqui. A base já está pronta, desde o início das atividades aqui, dessa edificação. E agora ela passa a ter essa funcionalidade a mais. Nosso time do SAMU está extremamente motivado. Nós temos essa base como a base melhor estruturada, é claro, depois da nossa base central, na Barão do Parapiacaba. E com isso, nós temos 10 bases estendidas na cidade de Santos. Então, o SAMU está distribuído em todos os pontos para que a gente tenha, junto com as nossas ambulâncias, a melhor condição e o menor tempo de resposta para o atendimento quando necessário. Nós temos 17 ambulâncias em funcionamento. É sempre bom lembrar, o próprio Ministério da Saúde falha em uma ambulância para cada 100 mil pessoas. Então, Santos teria que ter quatro ou cinco ambulâncias, né? Colocando, arredondando esse número para cima. Como disse, nós temos 17. Realmente, uma oferta de ambulâncias bem superior ao que é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde. Não tenho dúvida que Santos faz um papel importantíssimo para o atendimento daqueles que necessitam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto